Guilherme do Nordeste Qual? Eita! Lembrei que eu tempo que eu corri a tarde de casa Eita! Porque tu era jovem Ai, mano, vamos lá? Chama esse? Vamos lá? E aí, seus doidos! Aqui quem fala é o Eric E aqui é o Joazinho Ninguém vai saber qual é a abertura desse canal Foi uma referência a um canal, tá ligado? Mas ninguém vai saber, porque nada a ver Cara, hoje a gente vai reagir a um som aí Que acabou de sair e aproveitar E já fazer um dois em um Pra reagir ao vídeo que ele O anterior, né? Que vai ser do VMZ sem ela VMZ sem ela, Fiat Lucas RT Exatamente E o segundo Bad Girl Bad Girl Bad Girl Essa música é muito boa Eles são Joe Sante Joe Sante É isso, né? Galera, lembrando que o link dos vídeos do Disney One Tá aí na descrição A gente vai por ordem cronológica O mais antigo Primeiro e depois o outro Pode ser, né? Tanto faz Tanto faz Sem mais enrolação, meus queridos Vamos lá, né? Play Vem no Recife Vem no Recife Fica melhor com o Headphone Letra na descrição Vem no Recife Vem no Recife Uh Vergleich Curta Slow Olha esse bitch do job, olha esse dito e minha braba da lomba Olha minha mano da sede mundial, congelado mano nem é natal Empréstimo meu forro pra você pagar pau Sem grana, sem flechinho, você não tava aqui Minha vida daria mais do que só um filme Mano há uns anos atrás, abaixo do nível, apenas com solo E pisos na casa de cima sem mais Eu fiz o que a minha cidade julgava impossível Olha o velho, é me tá passando liso Quem que me via com o melhor descrito Tem que ser, reza pra me ver no abismo Abençoado, eu nasci vencedor Deu me espalhar pela luz pela dor Quanto tempo eu vivi no rancor Mas hoje você nem vê minha cor Passo veloz, isso que é motor Ok, ok, uh, tô vendo meu Subaru Faço os logos pra Cancú Dois de um drink azul Minha, hoje você vem, pena que eu lembro bem Bem, 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 quando eu não tinha mais rain Você me julgou ninguém Quem, quem? Ó coração bate o pau, me quer ser minha bad girl Pera que eu te peço, calma, você se precipitou Sou o chifre do trapo, mas pra eu dar certo Você baixa e me pede pra tirar uma foto Desculpa, eu mudei o manoborizante Agora eu sei bem onde eu vou me dar um patamar Que você não tá Lembrou aquele pôrzinho pra alcançar Independente da questão, você não me pegar Só parar de amedonar, é melhor você que tá Uh, quer ser minha bad girl Olha esse beat do Joe Olha esse beat mais bravo da longa Olha o meu mano da Sérgio Kundal Congelado, mano, nem é Natal Empresta o meu flow pra você pagar pão Olha esse beat do Joe Olha esse beat mais bravo da longa Olha o meu mano da Sérgio Kundal Congelado, mano, nem é Natal Empresta o meu flow pra você pagar pão Mais de 5k dentro do Paypal Alpha Gang, mano, só cara mal John Sant me manda um beat, eu passei mal Fiz um hit mais um dia normal Cadê o meu pai? Ah, mano, mano, cara Quer saber de eu não parar Essa ferida não chora Não afundou nem pouco procurar Uh, quer ser minha bad girl Que ser minha bad Uh, quer ser minha bad girl Que isso, gente Uh, quer ser minha bad girl Quer ser minha bad Uh, quer ser minha bad girl Olha esse beat do Joe Olha esse Ditch, meu bravo da longa Olha o meu mano da Sérgio Kundal Congelado, mano, nem é Natal Empresta o meu flow pra você pagar pão Uh, 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 uh Ah, uau Ah, uau Ele é legal, né? O Ace Maker Ah lá É o Kiba Não, cara, muito bom, velho Gostei da beat, muito bom Joe Sant, cara, manda muito Muito bom Cara, assim VMZ, pô Não, VMZ VMZ nunca decepciona Exatamente Cara, manda muito Deixa eu ver quem fez a edição aqui Alone, né? Cara, manda muito Eu gosto muito disso, cara Tipo, quando... A edição do VMZ é muito boa, cara Do VMZ É maravilhoso, cara É uma loucura, né? Eu gosto quando os cantores Eles trazem, tipo Os caras que fazem as coisas Pra música, tá ligado? Esse beat do Joe A edição do Alone, então É, dá um... Fica uma coisa de verificar Exatamente, né? Assim, muita galera Tipo, gente, nós aqui Fazer reação Normalmente a galera Não fala muito de... Edição Essas paradas É porque nós não... É noob nessas paradas, tá ligado? Então não tem mais Mas ficou muito bom, mano Maravilhoso O VMZ, cara Ele é muito bom Tipo, em variação de flow E tudo Cara, que fofo Ele é químico Muito bacana Muito bom Parece que tipo Essa não é tipo Assim, uma das minhas Músicas preferidas Tipo, Kawhi Kawhi foi uma coisa Que marcou bastante, né? Mas cara Muito bom Qualidade absurda Muito bom A gente vai lá, né? Galera, a gente vai pro... Sem ela Pra espaço do LucasRT Provavelmente deve estar muito Muito bom, né? Muito bom, né? Queria mandar um salve aí Pro canal Jean e Mila Que sempre estão pedindo aí Eles pediram isso Jean e Mila React Se você não conhece Vai lá, velho Tá passando os mil inscritos Fica nazindo Muito bom No casal lá Fazer esse bravo Galerinha no WhatsApp também Sabe, né? Gabriel Gabriel A Ani Maria Luisa Maria Luisa John João Só brabo Vagabundo do Gabriel Fica só com onda E Act Gaga também, né? E é isso aí Esse que a gente vai ver agora É o último que ele lançou Não é? Sem ela Fiat LucasRT Play Vamos ver Vamos ver Vem se fica melhor Com o headphone Letra na descrição Só fica colocando o link na descrição E olha Começa, né? Cara, essa vai vir te matar Porque os dois cantam pra caramba Matando e a Rio Vamos ver E aí Vai focar no No abito lá Se vai vir mais No mensagem Pesado Pesado Olha o galãozinho Que legal Só com esse lado O efeito Bem distante Isso Com eco Ó Cara, que vinte Um passeio Sem ela estou Tantas mazelas Miséria Pavel Nós já nascemos Criação O que foi que a vida me transformou? O que foi que a vida me transformou? Caramba Eu não me ouvi Eu não consegui Nem sequer fala Paguei ao tentar Eu não sei o que eu vou Porque só conheço A gana E Luz Eu não sei o que eu vou Porque você Arrancou Meu braço Eu sei que eu não sou perfeito Eu não precisava acabar desse jeito Eu não sei o que eu vou Me constituir Eu não sei o que eu vou Esse drive O músico Eu não sei que é tarde Pra eu te impedir Perder Assim ela vou ficar A gana E tudo acabar E solta O mundo desabar Como continua Ela caminhando Sobre as nuvens Mas é o coração Hoje lacerado Pelo mal Esse é o caminho da dor Faço os largos onde estou Me responde o que estou Já não sei mais quem eu sou Esse é o caminho da dor Passos largos onde estou Me responde o que estou Já não sei mais quem eu sou Eu não sei o que eu vou Porque só conheço A gana E Luz Eu não sei o que eu vou Porque você Arrancou Meu braço Eu não sou perfeito Não precisava acabar Desse jeito Não Despara através do meu peito Eu não sei o que eu vou Eu só sei que é tarde Pra eu te impedir Perder Caramba Animal Para em tudo o que vocês estão fazendo Vamos dar uma sala de palmas Para esses dois Cara Demais Essa foi demais Meu amigo Cara é VMZ Né velho Lucas Os dois cantam demais Eu amo a voz dos dois A voz do VMZ é muito boa Ele colocou umas partes Nesse Quase tipo um falsete Pra destruir seu coração Ficou muito bom Tipo aquela parada Daquele efeito Que ele colocou na voz Isso Ficou muito bom Realmente Pra ficar um pouco distante Cara O instrumental Dessa música Sensacional Maravilhoso Exatamente O dedilhado Cara Violão Dá um toque Muito legal Não sei por que Essa música foi bem mais Mais É Tipo Faz jois Sem ela Contando um pouco Do Obito E tal Pega muito O triângulo Ali É O triângulo Sem coração Também o cacaxi destruiu O coração Pois é Cara Foda E a edição A edição também É muito boa A edição muito boa E Vamo Lucas Entrou ali na música Sabe o que me lembrou Aquela música Exatamente Lembrou bastante Sabe É na mesma altura Tipo Eu não sei O que é amor Só sei o que é dor E tal Muito bom Entrou ali Uma nota bem alta Com um rasgadinho Ali na voz O Lucas O Lucas canta demais Eu sou muito fã Ele ficou com um refrão Ali né Praticamente Muito bom É isso aí Parabéns Na tua Passou um milhão É verdade Parabéns Por essa conquista Isso é muito importante Para quem produz conteúdo É É isso aí Meu querido O vídeo de hoje Está chegando ao final Se você chegou até aqui E gostou da sua reação Deixe seu like Se inscreva no canal Isso ajuda bastante A gente Se possível Compartilha esse vídeo Com algum amigo seu Comenta também Um vídeo que você quer Que a gente reaja E a gente vai te esperar Aqui no próximo vídeo Tchau 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 Tchau